Oi, meninas! Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo falando mais sobre esse produtinho, que tem uma amiga minha que fala que é um pozinho mágico. Por quê? Porque às vezes o meu cabelo fica bem volumoso. Meu cabelo não é volumoso, ele tá normal, só que eu fiz debilhinhos nele. Ó, aí fica assim. Sabe quando a gente quer aquele cabelo capa de revista, aquele cabelão com a raiz bem alta? Eu adoro cabelo com volume. Eu uso esse produtinho. Esse produtinho não é barato, no Brasil ele custa uns 150 reais. Tem a opção daquele pessoal que vende de fora, vende mais barato, compensa comprar. Ele dura muito, dura tipo... Tem mais de ano que eu tenho esse produtinho e eu uso quase sempre que eu vou sair. Ó, como que eu uso ele? É um pó que dá volume e eu acho que ele deixa o cabelinho meio duro, então ele ajuda a fixar também. Então, se você tem aquela mania de ficar passando a mão no cabelo toda hora, você vai odiar. Por quê? Porque esse passa tá meio duro, você tem aquele aspecto que o cabelo tá duro. Mas é esse pozinho. Como que eu uso? Ó, vocês estão conseguindo ver? Uma distância assim. Ó. Vocês não estão vendo cair, né? Mas tá caindo. É um pozinho branco. Coloca um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Tá. Qual que é o segredo? Quanto mais você balançar, mais se mexer, mais alto ele vai ficar. Ó. Como que eu faço? Ó. Viu? Fica meio vassoura. Depois a gente passa a mão. Ó. Quer ver? Quer ver? Que bruxa. Ó. Esse é bom pra quem tem aquele voluminho que que dá voluminho na franja aqui, ó. Olha como o cabelo fica bonito, gente. Claro que eu poderia usar ele do meio. Ó. E como ele deixa durinho, ajuda até a fixar o babyliss. Ó. Se fizer assim. E dá bastante volume. Olha que lindo. E. 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 Se a gente jogar ele pro lado, fica mais alto ainda. Que veio. Vou ver só pra vocês verem. Olha. Sabe quanto aqui? Aquela franja uma volumosa. Olha como fica. Fica bem o cabelo de revista. Ó. Posso jogar pra cá? Ó. Viram? Tem vários outros e outras marcas. Tem da Lanza, que também é muito bom. Minha prima usa da Lanza. Tem... Quem disse Berenice lançou uma. Eu nunca usei. Mas é nesse mesmo esqueminha pra dar volume na raiz. Ah. Tem outras marcas. Tem várias marcas. Mas, sinceramente, o mais falado, o mais usado. Quando eu comprei esse produtinho, eu comprei por causa do Marco Antônio de Biagem, que ele postou no Instagram dele, falando desse produto. Produto pra dar volume. E eu comprei. Não me arrependo. Vale cada centavo. Principalmente pra quem tem cabelo fino. Pouco cabelo. E quer dar o aspecto de cabelão. Que é o meu caso. Espero que vocês tenham gostado. Foi rápido. Mas eu precisava fazer mostrando pra vocês terem noção. Um beijo. E até o próximo vídeo. Agora deixa eu arrumar ele, que eu não vou usar ele assim não. Tá muito alto. Tô de dia. Beijo. Tchau.